Bom, todo mundo sabe que eu sou um pirata muito forte, já estou no nível de Yoko, e eu também tinha recompensa muito alta. Porém, os meus amigos Alexei e Goten me enganaram, e desse jeito eles conseguiram me derrotar, fazendo eu perder a minha fruta, que era muito forte, e também o meu balde. Porém, isso não ficou barato, porque eu fiz a minha vingança e fiz os dois perder o seu barco e também a fruta deles. Mas isso não era o suficiente, porque já dizia o ditado, não tem perdão pra traidor, minha família é aranhatim. E hoje é o dia da maior vingança de todos, sejam todos bem-vindos ao Anfroid Z13. Opa, meus louquinhos e louquinhas, vocês estão bem? Porque hoje eu vou ficar muito bem, eu acho que atualmente eu sou o jogador mais forte do servidor, até porque eu tenho a maior recompensa de todas, e também já sou um Yoko. Mas hoje eu tenho o objetivo de ficar mais forte ainda, eu sou usuário do Jabo Jump, então meu primeiro objetivo vai ser conseguir o estilo de luta Jabo Jump. Até porque eu não tenho nenhum estilo de luta. E eu consigo o meu estilo de luta falando aqui com o Jinbei. Antes, deixa eu só derrotar esse vermezinho aqui, né, porque ele vai vir pra cima de mim. Tomou o Haki do Rei na cara e olha a vida dele descendo, galera. Sim, isso sem eu usar o Haki do armamento, tá? Eu tô muito forte, cara. Vocês viram um pouquinho da minha força, olha o meu Haki saindo. Bom, agora eu vim aqui e falo com o Jinbei. Aqui tem vários estilos de luta, eu sou o Dragon Claw, o Karate Tritão, o Elétrico, Black Lag e também tem os V2 que é um pouquinho mais caro. Bom, como eu sou um Tritão, eu posso aprender o Karate Tritão, mas também como eu tenho o Jabo Jump, eu posso aprender o Black Lag. Eu tenho 11 fragmentos. O Karate Tritão é 15 e o Black Lag é 25. Cara, eu acho que pelo fato de ser 25 o Black Lag deve ser um pouquinho melhor, né, então é melhor testar ele. Mas eu acho que eu não tenho mais nenhum fragmento, vou até abrir aqui nos meus baús. Vamos ver, é, e aqui não tem nada. Agora vamos ver dentro do meu barco, beleza? Esse baú aqui, nada também, vamos ver nada. É, galera, eu não tenho fragmentos. Bom, então vamos começar a derrotar alguns NPC que dropam. Que nem tem esse Kaku aqui, já vou ativar meu Haki, que eu vou ficar bem mais forte. Pego minha espadinha de pilhagem e já usa isso daqui também. Beleza, vou sair derrotando todos. E eu consegui 14 fragmentos. Bom, vocês devem estar se perguntando por que eu quero mais fragmentos e ficar mais forte. Galera, é porque esse mundo pirata tá muito doido. Eu já falei pra vocês, né, mano? Não tem perdão pra traidor. E hoje, se alguém vir me provocar, né, até porque todo mundo tá vindo pra cima de mim, eu vou me defender com unhas e garras, ou dentes e garras. Não sei se eu falei certo, mas é isso aí mesmo. Ei, Crazy! Gotei, Gotei, hein. E aí, cara? Cara, antes de tudo, você vem em paz ou o que você quer fazer? Cara, na real eu tô em paz, eu tô esperto pra tudo. Mas eu quero falar uma coisa. Ó, vou até guardar minha espada, ó. Vou guardar a minha também aqui, vou até desabilitar meu haki, ó. Beleza, faz isso aí. Cara, eu quero fazer uma pergunta. Eu aqui, recentemente, consegui esse modo aqui. Uou, você tá com a Gomo? Exatamente. Mas como eu consegui esse modo aqui, eu queria evoluir ele pro Snake Man, sabe? Ah, tô ligado. Aquele que é tipo a G4, só que ele é magro. Exatamente. Eu vou usar esse negócio aí pra uma missãozinha especial. Por isso que eu queria perguntar pra você como que eu consigo ele. Cara, é só você fazer a Rage derrotando o Katakuri. Aí você vai conseguir esse modo aí, que é o Snake Man. Nossa, bom, perfeito. Porque eu já tenho a Rage pronta aqui pra mim fazer. Você tem mesmo? Tenho. Nossa. Então, ó, eu vou fazer, muito obrigado. E, cara, se precisar de alguma coisa, talvez eu possa te ajudar. Ah, fechou então, mano. Tamo junto, falo mesmo. E, ó, eu tô em paz, hein. Por enquanto eu também tô em paz, mas eu tô esperto em todo mundo. Você tá muito sumido, meu Deus. Ó, só pra você ficar esperto aí, ó. Esse é o meu poder. É, o mesmo que o meu. Não, é que o meu é um avançado. Você tem um avançado também? Aqui do, 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 do rei? É? Nossa. Então tá forte, hein. Ah, cara, eu tô daquele jeitinho, sabe? Ó, a espadinha tá bonita, ó. Não, pior que tá, mano. Então, boa sorte aí, Goten. É nóis, a gente vê, cara. Tamo junto. Bom, rapaziada, se ele veio perguntar pra mim, é porque ele tinha dúvida. Isso quer dizer que eu tô um pouco mais à frente. E uma coisa que me intriga é que o Goten está com a Gomu Gomu no Mi. Pra quem não sabe, essa é a fruta mais forte aqui desse mod de One Piece. E também é minha fruta favorita. Então, talvez, possa ser uma boa ficar de olho nele, né? Eu já tenho 10 maçãs aqui. Se eu derrotar ele, talvez a Gomu pode vir pra minha mão. Então é bom ficar ligeiro. Mas eu vou voltar a pegar meus fragmentos. E pronto, rapaziada. Só vamos ver se o Team Bay está aqui. Ah, ele continua ali, galera. Eu consegui 28 fragmentos. Agora eu venho aqui falar com o Team Bay e compro o meu Diablo Jump. Bom, e agora tem o meu estilo de luta. Vamos ver. Eu venho aqui. Estilo de luta. Ativei, hein? Ó, tá aqui o estilo de luta, galera. Vamos ver. Ô, louco! Olha isso. Toma, toma. Olha, que da hora, galera. Olha isso. Meu Deus! Que massa! Bom, eu vou atrás de mais fragmentos. Pra tentar pegar o despertado. Mas eu tenho que ver quanto é o despertado, né? Black Lag V2 é 30, meu Deus. Nossa, galera. É muita coisa. Eu vou ter que derrotar muitos bichos, cara. Meu Deus. O bom que tem bastante, mano. Eu tenho que derrotar muitos. E como eu estava muito ansioso pra ver como era o Black Lag V2, eu comecei a derrotar o máximo de mobs possível. Pra ter o máximo de fragmentos também. E prontinho, rapaziada. Missão concluída. Até porque eu consegui 31 fragmentos. Agora vem aqui e compro o Diablo Jump V2. O caso daqui deve ser muito forte. Eu estou muito ansioso pra testar isso daqui. Vamos ver. Agora vem aqui e ativa o meu estilo de luta. Está ativado. Meu Deus. Vamos ver os ataques. Vai. Toma. Meu Deus. Que isso? Olha isso. Eu posso ficar segurando aqui em muito tempo. Não, eu posso ficar segurando pra sempre, eu acho. Olha, não acaba. Que roubado. Que roubado. Não acaba, galera. É que meu modo acabou. Então eu estou dando pouco dano. Mas que isso? Dá 20 de dano. Vou até reequipar meu modo aqui. Vamos ver se agora o dano melhora. É, melhora. Olha o dano. Meu Deus. Oh, e chuta. E chuta. Que isso? Serve como espada. Chuta. Olha o dano. É mais de 100 de dano, galera. Mano, aí eu paro de dar soco e fica o dano chute. Que roubado. Que roubado. Não, mas aí ouro dá mais dano. É, galera. Aí ouro dá mais dano. Não tem como comparar. Mas é bem roubadinho, cara. Que isso? Galera, é muito roubado esse estilo de luta. É muito roubado. Olha isso. É bem roubadinho, galera. Olha, pra farmar vai ser muito bom, cara. E todos os ataques é bem forte, cara. Olha isso. Nossa, é muito forte, galera. Olha o chute. Bom, e o meu primeiro objetivo eu já consegui. Que é ter o estilo de luta. Nossa, rapaziada. Poxa, o Goten derrotou o Alexei. Nossa, então essa era a missão secreta que o Goten tava falando. Exatamente. Eu vou usar esse negócio aí pra uma missãozinha especial. Por isso que eu queria perguntar pra você como que eu consigo ele. Cara, se o Goten tá caçando dos outros assim, talvez possa ser uma boa eu caçar também. Até porque eu quero a Gomu Gomu no Amin, né? Mas que isso? Que loucura, rapaziada. Que loucura. Oxi. Calma, calma. Tô em paz. Não precisa brigar, porque a minha ideia aqui não é querer teta contigo. Tá, então eu vou até desativar aqui o meu haki, ó. Desativei. Pode desativar. Você viu que eu usei o haki do rei, tio. Eu poderia fazer qualquer coisa que eu quiser. Não, não. Eu posso ter outra recompensa. Tá, você tem razão, cara. Vai citar tudo vermelho assim. E o que que sua presença ilustre traz aqui, né? Mano, o que aconteceu? Eu tava parado, mexendo no meu inventário. E o Goten me chamou pra fight e ele me matou. Roubou a minha fruta. É sério? Aham. Ele roubou a minha motimotinomi. Nossa. Cara, tem uma coisa do Goten que me interessa. Opa, a conversa tá ficando legal. O que que te interessa dele? Gomu Gomu Nomi. Ah, ele usou essa fruta contra mim. Ele usou ela. É sério? Ele tem ela, aham. Ele tá com ela, ele já comeu. Ele veio falar pra mim que pegou ela, tá ligado? Só que, tipo, eu pensei. Pô, por que ele tá falando pra mim que ele pegou a Gomu? Pera aí. Então, pera aí. Se você quer uma fruta dele, você tem maçã contigo já? Cara, eu já... Eu tenho 10. Tem 10? Aham. Tem uma proposta. A gente pode ir atrás do Goten, caçar ele. Eu pego a recompensa e tu pega a fruta. Jogo pra cada um. Não. Eu acho muito justo isso. Muito, muito. Justo demais. A gente sola ele, eu pego a recompensa e tu com a fruta e todo mundo sai feliz. Não, pode ser... Qual fruta você tá usando atualmente? Nenhuma. Eu até ia pedir tua dica porque eu tô com a Rito, Rito e a Light. Qual razão é melhor pra gente usar o combo e acabar com ele? Pra usar o combo? É. Cara, minha... Você tá com qual agora? É a Rie. Minha fruta é 100% stun. É a verdade, hein? Eu precisaria de uma fruta forte de dano. Qual razão é melhor, mano? De dano, assim. A Rito. Você pode virar o Buda grandão e arrebentar ele. Demorou. Vai ser isso mesmo. Você não tem uns points up, não, pra desbloquear as skills dela? Tenho, hein, que eu te presto. Calma aí, que o meu modo até acabou, cara. Eu tenho uma estratégia, mano. Pode falar aí. É tipo assim... Bom, como minha fruta é 100% de stun, qualquer coisa eu chego na frente, stuno ele e você vem atrás, pra você não cair no stun, tá ligado? Na surpresa, né? Aham. Aí, tipo, ele vai tá stunado, tomando muito dano pro meu gelo, aí você já chega dando muito soco nele, pode ser? Tá, fechou então. Vamos fazer o seguinte, vamos em calça separada, você vai indo na frente e eu vou só ficar olhando assim. Aí, logo que for a minha hora, já chego e acabo com ele. Beleza, vem cá que eu vou te prestar seus, meus points up, ó. Demorou, demorou. Bom, rapaziada, o barco do Goten é aqui na frente. Como eu tenho que vir na frente, primeiramente, o que que eu vou fazer é encontrar... Ah, ele tá aqui em cima, Gotralha. Tá aqui em cima. Ele tá se movimentando, galera. O que eu tenho que fazer é estunar ele. Vamos lá. Esse ataque vai estunar. Esse ataque vai estunar. Tá estunado, tá estunado. Vem, Chey, vem, Chey, vem, Chey. Calma. Beleza, a gente vai morrer aqui. Vai pra longe, vai pra longe, Chey. Cadê ele? Tá aqui. Beleza. Tá estunado, tá estunado, tá estunado. Arrebenta, Chey, arrebenta. Arrebenta, Chey. Vai. Arrebenta ele. Já era. Arrebenta. Nossa, olha o Buda, menino. Firme, usou o Haki. Cara, o Goten não vai aguentar. Beleza, deixa eu tentar estunar ele. Tá, mas vou estunar de novo, vou estunar de novo, vou estunar de novo. Só vem, Chey. Vem, Chey, vem, Chey. Arrebenta. Já era. Eu acho que o Goten vai ser derrotado. Agora, ativou, ativou aqui. Vou usar isso. Calma, que o Goten vai cair primeiro. Vai. Prendi, prendi, prendi. Eu acho que tá aqui. Deixa eu ver, eu acho que ele tá aqui. Ele saiu. Nossa, galera, tá doideira aqui, mano. Tá, eu tenho que acertar esse ataque nele. Eu não posso acertar o Alex aí. Acertei o Goten. Acertei o Goten. Ah, acertei os dois. Vem, Goten. Agora peguei. Agora peguei, com certeza. Com certeza peguei. Esse daqui eu tinha certeza que ia pegar. Vai, vai, vai. Meu Deus, minha vida. Consegui regenerar? Nossa Senhora, que tenso. Mas ele tá com muito biscoitinho da Mochi. A pior coisa que eu fiz era dar biscoitinho da Mochi pra esses caras, velho. Eu achei que eles eram meus amigos. Tá preso, tá preso, tá preso. Tá ali, fujo. Tá voando. Vai. Nossa. Beleza, usei o Haki. Boa, boa. Gotei tá forte, mano. Cadê ele? Tá ali. Toma. Beleza, eu vou tentar estunar ele mais uma vez. Vem pra mim, vem pra mim. Peguei. Ah, peguei os dois. Beleza, consegui comer, regenerei. Ô, Goten. Já era, Goten. Já era, Goten. Aí, meu parceiro, trato é trato. Obrigado aqui pelas recompensas. Boa, você só me estunou várias vezes aí, mas acontece. Ô, desculpa, é que eu tava tentando fazer ele vir pra mim, tá ligado? Só que você estava muito colado, aí eu pegava o ataque nos dois, cara. Não, não, tá de boa, tá de boa. E aí, você pegou a fruta? Dormou pra você? Cara, não, tô comendo as 10 maçãs aqui no inventário. Ah, veio pra mim, tá comigo. Ufa, você vai me arrumar, né? Olha, poderia ser muito sujo, mas não. Trato é trato, eu sou homem de palavra. Tomei a fruta. Então é isso. Bom, Alex, aí nosso trato tá feito. Então, falou aí. Se eu te encontrar, eu quero essa recompensa aí, hein? Ah, vai ficar só querendo, meu amigo. É, é. Bom, rapaziada, como vocês viram, não tem perdão pra traidor. Minha família é Monkey G, tá ligado? E pra quem me causa o dor, vocês vão completar no comentário. Por que eu tenho a Gomu Gomu no Mi? A fruta mais forte do mundo de One Piece.